E nós estamos entrando nesse mês de junho E você, na semana passada, nós mergulhamos nos passos que precisamos dar Está aí com seus passos, com as suas pegadas Às vezes você está entrando hoje na nossa live, você está começando hoje esse caminho de profunda cura Primeiramente nós trabalhamos os passos que precisamos dar As promessas para aqueles que adorarem o coração de Jesus Nós trabalhamos todo esse processo do coração de Jesus Só que o Senhor nos dizia que esse é um mês de cura Que já é ministério, já é um trabalho da comunidade agorviva Este caminho de cura profunda Então se você quer essa cura profunda, diga Senhor este mês é meu Senhor este mês é meu Você precisa daquela cura lá no mais profundo da tua alma? Pensa em alguém aí que precisa dessa cura profunda? Chama Porque aqui, a casa é água viva É a casa que o Senhor escolheu, levantou Para ser a casa de cura A casa da cura do coração Tantas curas profundas o Senhor está fazendo E ele nos diz Mês de junho é um mês de cura, de amorização O que é uma amorização? Curados no amor Ele quer nos curar neste lugar tão importante para nós Que é amar Todo ser humano Ele está muito mais forte, muito mais saudável, muito mais feliz Quando ele está amando Quando ele se sente amado E quando ele ama E quando nós estamos feridos no amor Nós somos alvos fáceis A nossa imunidade baixa A nossa mente se deprime O nosso coração se aperta O nosso sorriso Ele fica mais murcho Às vezes até desaparece A nossa oração fica mais fraca E o Senhor ele vai trabalhar Hoje, aliás Toda essa semana conosco Um tipo de amor O amor a si mesmo O Senhor ele vai dizendo na palavra Amar o outro como a si mesmo Quando você não tem amor a si mesmo Você não vai conseguir amar o outro verdadeiramente Tem pessoas que dizem Não Raquel, eu amo mais o outro do que a mim Não, meu amado Porque isso é uma lógica impossível O que muitas vezes acontece É que a gente se maltrata A gente se maltrata Por quê? Porque eu me acho na obrigação De fazer pelo outro De que eu me acho na responsabilidade Porque eu tenho obrigações Porque eu acho que eu não tenho valor E que o outro tem mais valor que eu E aí a gente vai desvirtuando isso Achando que eu estou amando mais o outro Mas eu não estou fazendo verdadeiramente por amor O amor verdadeiro ao outro Ele é real Quando a base é Eu tenho amor por mim Eu tenho amor verdadeiro por mim E as vezes você pode pensar Raquel, mas eu tenho um amor por mim Ou você pode pensar Eu tenho um pouco de medo de virar egoísta De me amar tanto que vou virar egoísta Não Quem se ama verdadeiramente não é egoísta O egoísmo já é um exagero Já é exagerado Jesus não nos quer nem exagerados Nesse amor louco a si mesmo E também não nos quer Desclassificando Ele não nos quer desvalorizados Ele não nos quer desvalorizados Inferiores Quantas pessoas se maltratam Amado O Senhor já foi no meu coração Uma mulher que nesse momento Está mendigando tanto o amor das pessoas Você está sofrendo porque você não se sente amado Você está mendigando amor E aqui começa o problema Jesus já está começando uma obra agora em você Nessa meditação Você já está percebendo isso O que está faltando Amor a você mesmo Precisa haver uma cura profunda Em teu coração E nessa noite nós queremos rezar em especial O que muitas vezes nos atrapalha De olharmos para nós com o olhar de amor Muitas vezes nos atrapalha Por causa de comparações E às vezes isso começa na infância Às vezes a gente vê o pai dizendo A mãe dizendo Esse daqui Foi mais amado Olha, o teu irmão tirou mais tanto Tirou tanto na prova E você Vai lá, faz igual o seu irmão Ah, seus primos Quantas vezes você sofreu na família comparações E a mente pode ter crescido Você pode ter crescido Com esse padrão Sempre se comparando Sempre se comparando E acaba que não consegue se valorizar Porque você sempre está olhando para o lado Você sempre está valorizando quem está do lado Sempre está essa voz Lá do passado Do pai, da mãe Ou de alguém De um avô, de uma avó O outro é melhor do que você Jesus precisa te curar disso Filho Filha, porque se ele não te cura Você vai eternamente andar À mercê do que dizem de você E o relacionamento de Deus conosco Ele é pessoal Deus quer falar para você Ele deu dons a você Ele deu virtudes a você Ele deu um ministério para você Ele deu uma profissão Que é um dom para você E você precisa valorizar o talento Que ele te deu Se você desvaloriza seu próprio talento Você está ferindo diretamente O grande presente de amor Que Deus te deu Por isso ele quer te curar Urgentemente Para que você saiba Valorizar Aquilo que você é Que você tem Porque fazendo isso Você vai estar dando glória a Deus Você vai dizer Meu Deus, obrigada Porque me fizeste maravilhoso Como diz o Salmo 139 É muito importante Sair do lugar de inferioridade E de comparação O Senhor nessa noite Ele está dizendo Precisa sair Porque o caminho Que você está trilhando Precisa ser um caminho Seu Um caminho que você Só está trilhando E quando a gente anda Distraído Essa semana eu vi essa cena Uma pessoa andando Olhando para o celular Não estava andando Olhando para o caminho Caiu da escada Muitas vezes A gente está caminhando A nossa vida Olhando para o lado Mais atenção para os outros E está vacilando Está caindo E você diz Por que minha vida Não vai para frente Às vezes É porque você está olhando Para o lado Às vezes É porque você está olhando Demais Para o que o outro tem Para o que você não tem Às vezes Você está esperando Demais das pessoas Qual é o caminho Que você tem trilhado Você tem valorizado O seu próprio caminho Se você valorizar O teu próprio caminho Eu te garanto Deus te dará Ele potencializará A tua estrada Ele vai te dar Muito mais Do que você imagina Mas é necessário Foca 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 nele E foca Em você Quem trilha O próprio caminho Com os olhos Focados em Deus E no que Deus Quer para mim Com responsabilidade Eu estou Eu estou Trilhando este caminho O caminho é meu A vida é minha Eu vou conquistar Não mais Fique chorando Porque o marido Porque a amiga Porque a mãe Porque o pai Porque o padre Porque não me deu Não fizeram Porque o outro Porque amaram mais aquele Mais aquilo Para de chorar Desculpa dizer Mas Deus Hoje está Forte contigo Ele está Dizendo Eu quero te levantar Como vitorioso Como vitoriosa Mas é preciso Que você Assuma Assume E olhar Para você Mesmo E dizer Chega Eu preciso Ser curado Eu quero Me curar Eu quero Me curar Dessa desvalorização Eu quero Me curar Deste lugar De inferioridade Eu quero Me curar Eu quero Sair destes Complexos Eu quero Sair deste lugar De ciúme De inveja De ficar olhando Para os lados De ficar julgando Os outros Botando problema Nos outros Para Eu quero olhar Para mim Agora Aquilo que eu preciso Mudar E valorizar Aquilo que eu tenho Jesus está Levantando A tua cabeça Jesus está Levantando A tua cabeça Humilhada Envergonhada O Senhor está Levantando A tua cabeça Coragem Coragem Porque essa noite É uma noite De cura Profunda Ele quer Alcançar Teu coração E se você Quer isso Já vai dizendo Eu sou Única Eu sou Única Especial Especial Eu sou De Deus Eu sou De Deus E eu assumo E eu assumo Autoridade Sobre a minha Vida Autoridade Sobre a minha Vida Autoridade Sobre o meu Caminho Autoridade Sobre o meu Caminho Eu me abençoo Nessa noite Eu me abençoo Nesta noite E quebro toda Maldição Sobre a minha Vida E quebro Toda a maldição Sobre a minha Vida De palavras E olhares De palavras E olhares De comparações De comparações Pelo poder Do sangue De Jesus Pelo poder Do sangue De Jesus Eu me abro Eu me abro A esta cura Profunda A esta cura Profunda Obrigada Jesus Obrigada Jesus E você precisa Já meu irmão Minha irmã Você já precisa Nessa hora Entrar Numa oração Você já pode Se agarrar A tua cruz Se agarrar Ao teu terço E dizer pra Jesus Eu quero ser curado Nesta noite Pelo poder Do teu sangue Eu quero ser curada Nesta noite Pelo poder Do teu sangue Cura toda Minha vida Cura toda Minha história E você pode Ainda Chamar pessoas Você já viu Essa meditação É específica Para alguém Você lembrou De alguém Então você já Manda agora Manda agora Correndo Diga Essa noite É pra você Essa noite É de cura Profunda É pra você Deus vai te levantar E eu digo Fortemente Digo pra você Minha irmã Que está aqui Agora Você Carla Zenilda Simone Jesus Jesus vai Curar Você Você Que já Está dizendo Me cura Senhor Fisicamente Jesus Cura Minha ansiedade Jesus Cura Amados Jesus Vai te curar Principalmente Você que está Pedindo cura Física Nesta noite Mas Nesse momento Diga pra ele Que a cura Seja de dentro Pra fora Quantas Ansiedades Quantas Ansiedades Vão ser Curadas A partir Do momento Que você For Batizada No amor Descansar No amor Sair Dessa ansiedade De querer Agradar Todo mundo Começar A valorizar Mais a você Mesmo Coragem Essa noite É pra você Canta Eu quero Estar No teu coração Senhor Eu quero Essa cura Eu desejo Em teu coração Jesus Onde os medos Não me parem Onde os erros Não me façam Desistir Eu quero Estar Em teu coração Jesus Onde o amor É tão constante E a graça É abundante Que me aproximam De ti Amém